Para, 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 para Que ela para, pica, senta, joga teu rabão, bom, bom Que rabão, bom, bom Que ela para, pica, senta, joga teu rabão, bom, bom Que rabão, bom, bom Amor, deixa que eu te esquento Sexo e violência Baixada, fulminense O fone de ouvido é minha máquina do tempo Pica, joga, primeiro vence Chamando Miami Vice Ela preliminares no polydance Eu te chupo, de quatro, ela goza mais A calcinha defende, o tirinho no dente O pirão, sou muito seu fã Cê gosta de flash, gosta de skunk Fode dançando, pede meus funk Liga pra nada, me arranha e me lame Toda molhada com cara de band Toda cru, ela um dia foi sante Fode dançando, pede meus funk Tu mora na mente, que bunda gigante Toma, dona, toma, toma Toma, socadão, tom, 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 tom Ela me impressiona, te impressiona Dona, toma, sorradão, tom, tom Sorradão, tom, tom, tom Ela só na block do cachorrão O baile da firma com o copão na mão É a tropa do homem, passa a visão Faz o pix que o dix dela é pichadão Ela corre na pista de um mena nozão Se a porra não é fica, é firme de ação After Captain, passa a visão A vida nem imita na ficção Ao me ouvir sua chata se flexiona Flexiona Eu sei que quase nada te impressiona Pressiona Mas se quiser fugir do mundo Me aciona, me aciona Eu sou seu malvadão Se minha malvadona Eu tô tomada Ela para Kika Senta Joga Hora bomb Hora bomb Hora gana Que ela para Kika Senta Joga Hora bomb Hora bomb Hora bomb 技 Tom Duble de marido Faz tudo que o marido normal faz Mas sem seu marido Pedro Luto, desgraçado Vai, vai, vai